Chora e baba, traça o meu amor Você não que chegou, o outro me ganhou Chora e baba, traça o meu amor Você não que chegou, o outro me ganhou Porração, levanta a saia, volume dois Você não sabe o que deixou pra trás Quando falou que eu não seria capaz de amar E de fazer você ser bem feliz Agora senti que falou demais E de mansinho quer voltar atrás pra dizer Que se arrepende quero meu perdão Agora é muito tarde pra voltar atrás Já estou em outro e não pretendo mais Ouvi você dizer que não sou capaz de amar Chega de blá 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 com esse chororô Eu perdi de vez um verdadeiro amor E agora você chora e baba, implorando o meu perdão Chora e baba, traça o meu amor Você não que chegou, o outro me ganhou Chora e baba, traça o meu amor Você não que chegou, o outro me ganhou Chora e baba, traça o meu amor Você não que chegou, o outro me ganhou Chora e baba, traça o meu amor Você não que chegou, o outro me ganhou Porração, levanta a saia, volume dois Você não que chegou, o outro me ganhou Você não sabe o que deixou pra trás Quando falou que eu não seria capaz de amar E de fazer você ser bem feliz Agora senti que falou demais E de macinho quer voltar atrás pra dizer E se arrepende, quero o meu perdão Agora é muito tarde pra voltar atrás Já estou em outro e não pretendo mais Ouvi você dizer que não sou capaz de amar Chega de blá 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 com esse chororô Você perdeu de vez, o verdadeiro amor E agora você chora e baba, implorando o meu perdão Chora e baba, traça o meu amor Você não que chegou, o outro me ganhou Chora e baba, traz o meu amor Você não que chegou, o outro me ganhou Eu queria de você, apenas uma explicação Confesso que eu não entendi nada E de repente você sai, me deixa na contramão Será que eu gosto da pessoa errada? Foi você que me enrolou com não sei o que, não sei o que, não sei o que Seu que, não sei o que, que tem mais lá E eu te vi com outra pessoa Toda vez que lhe pergunto se existe um outro alguém Você diz não sei o que, não sei o que E eu não sou boba, meu bem Não quero mais você, já cansei de sofrer Eu não vou na sua história acreditar Nem quero mais te ver, tô cheia de você Não sei o que, não sei o que, não sei o que, que tem mais lá Esse bicho vem agora, tudo que eu pergunto pra ele Vem com o negócio não sei o que, não sei o que, não sei o que Você me paga É isso, gata, não sei o que, não sei o que, mas você faz assim É a voz, eu levanto a saia, volume 2 Vai! Eu queria de você, apenas uma explicação Confesso que eu não entendi nada De repente você sai, me deixa na contramão Será que eu gosto da pessoa errada? Foi você que me enrolou com não sei o que, não sei o que, não sei o que E eu te vi com outra pessoa Toda vez que me pergunto se existe um outro alguém Você diz não sei o que, não sei o que E eu não sou boba, meu bem Não quero mais você, já cansei de sofrer Eu não vou na sua história acreditar Eu não vou na sua história acreditar Nem quero mais te ver, tô cheia de você Não sei o que, não sei o que, não sei o que Que tem mais lá Não quero mais você, já cansei de sofrer Eu não vou na sua história acreditar Nem quero mais te ver, tô cheia de você Não sei o que, não sei o que, não sei o que Que tem mais lá Chega desse negócio, não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu não aguento mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu não vou chorar, mesmo que eu chore e sofra não vou mais voltar Elfo roxo, levanta a saia Vamos, me dou Amor, você brincou com meu coração Pisou na bola e me deixou na solidão Não vai ser fácil te esquecer Sou frio calado, só não quero mais você Amor, você brincou com meu coração Pisou na bola e me deixou na solidão Não vai ser fácil te esquecer Sou frio calado, só não quero mais você Eu não chorei, não vou chorar Já fiz tudo pra você acreditar Eu não chorei, não choro, eu não vou chorar Mesmo que eu chore e sofra não vou mais voltar Amor, você brincou comigo Me esqueceu, ainda sai comentando com os amigos Mas hoje tô caindo fora E sei que você vai querer falar comigo Vai! Eu não chorei, não vou chorar Já fiz de tudo pra você acreditar Eu não chorei, não choro, eu não vou chorar Mesmo que eu chore e sofra não vou mais voltar Eu não chorei, não vou chorar Já fiz de tudo pra você acreditar Olha, eu não chorei, não choro, eu não vou chorar Mesmo que eu chore e sofra não vou mais voltar É o Forroção, levanta a saia Volume 2 Amor, você brincou comigo E esqueceu, ainda sai comentando com os amigos Mas hoje tô caindo fora E sei que você vai querer falar comigo Vai! Eu não chorei, não vou chorar Já fiz de tudo pra você acreditar Eu não chorei, não choro, eu não vou chorar Mesmo que eu chore e sofra não vou mais voltar Eu não chorei, não vou chorar Já fiz de tudo pra você acreditar Eu não chorei, não choro, eu não vou chorar Mesmo que eu chore e sofra não vou mais voltar É o Forroção, levanta a saia Volume 2 Você me fez, soube, pegou de jeito Agora o que fazer? Eu fico noite, dia sem conserto Não tenho mais você E se foi, desapareceu Ai de mim, meu coração doeu De saudade Você me fez, soube, pegou de jeito Agora o que fazer? Eu fico noite, dia sem conserto Eu não tenho mais você E se foi, desapareceu Ai de mim, meu coração doeu De saudade Meu coração doeu, doeu, doeu por você Eu vou morrer de saudade Preciso te encontrar de qualquer jeito Não sei viver assim longe de você Eu vou morrer de saudade Preciso te encontrar de qualquer jeito Não sei viver assim longe de você Porque você não vê É o Forroção, levanta a saia Volume 2 Você me fez, soube, pegou de jeito Agora o que fazer? Eu fico noite, dia sem conserto Não tenho mais você E se foi, desapareceu Ai de mim, meu coração doeu De saudade Meu coração doeu, doeu, doeu por você Eu vou morrer de saudade Preciso te encontrar de qualquer jeito Não sei viver assim longe de você Eu vou morrer de saudade Preciso te encontrar de qualquer jeito Não sei viver assim longe de você Eu vou morrer de saudade Preciso te encontrar de qualquer jeito Não sei viver assim longe de você Eu vou morrer de saudade Preciso te encontrar de qualquer jeito Não sei viver assim longe de você Porque você não vê Quero falar daquele encontro Onde a gente disse adeus Perdi as minhas alegrias Até hoje em mim doeu Até hoje em mim doeu Eu posso ler planta saia Fomidor Alô A gente tem que conversar Eu sei Desse jeito não pode ficar Desse jeito não pode ficar Quero falar daquele encontro Onde a gente disse adeus Perdi as minhas alegrias Até hoje em mim doeu Alô Tenho pouco tempo pra falar Aqui Tem muita gente pra ligar Queria que você viesse Aquele mesmo lugar Confesso que eu gostaria Tenho tanto pra falar Que bom seria te encontrar de novo Que bom seria te encontrar de novo Olha bem nos teus olhos E me apaixona E trego a você E a todos os requisitos Faço o que for preciso Pra te conquistar Um beijo pra você Desculpe a ligação Como uma ligação urbana Falo de um orelhão Um beijo pra você Desculpe a ligação Como uma ligação urbana Por favor não diga não Ai que bom seria te encontrar de novo Que bom seria te encontrar de novo Olhando nos teus olhos E me apaixona Me trego a você E a todos os requisitos Faço o que for preciso Pra te conquistar Um beijo pra você Desculpe a ligação Como uma ligação urbana Falo de um orelhão Um beijo pra você Desculpe a ligação Tô numa ligação urbana Por favor não diga não Um beijo pra você Desculpe a ligação Tô numa ligação urbana Por favor não diga não É um porrozão Levanta a saia Volume 2 Esse homem é mulherinho Acho que nunca vai mudar Passa a noite na gandaia De farra em farra sem parar Esse homem é mulherinho Acho que nunca vai mudar Passa a noite na gandaia De farra em farra sem parar E eu dou duro o dia inteiro Trabalho Enquanto você fica em casa Ver TV E quando eu chego do trabalho Só vem reclamar Escuta aqui garoto O que eu vou te falar Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Morre se tiver que trabalhar Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Sua vida é badia Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Morre se tiver que trabalhar Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Continuar assim não dá É o povozão Levanta a saia Volume 2 Esse homem é mulherengo Acho que nunca vai mudar Passa a noite na gandaia De farra em farra sem parar Esse homem é mulherengo Acho que nunca vai mudar Passa a noite na gandaia De farra em farra sem parar E eu tô duro o dia inteiro pra valer Enquanto você fica em casa Ver TV E quando eu chego do trabalho Só vem reclamar Escuta aqui garoto O que eu vou te falar Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Morre se tiver que trabalhar Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Sua vida é vadia Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Morre se tiver que trabalhar Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Continuar assim não dá Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Morre se tiver que trabalhar Morre se tiver que trabalhar Cara de pau safado Preguiçoso sem vergonha Continuará se não dá Saia do meu caminho agora Já chorei por você Já chorei por você não me olha Não quero conversar As palavras do seu coração São ensaios preparados da ilusão Cenas que não voltam mais Olha, já fiz de tudo por você Olha, já fiz de tudo por você Me desculpem de dizer Nossa história não dá mais Falha do meu caminho agora Já chorei por você não me olha Não quero conversar As palavras do seu coração São ensaios preparados da ilusão Cenas que não voltam mais Olha, já fiz de tudo por você Me desculpem de dizer Nossa história não dá mais Já peri, machuquei meu coração Sofri só Não é tão fácil pensar Conquistei meu espaço pra seguir Não quero mais você Olha, não tô nem ali Já peri, machuquei meu coração Solidão Não é tão fácil pensar Entre tudo tem um pouco pra viver Não quero mais você Nossa história não dá mais Essa história termina pra você E tudo acaba aqui As palavras do seu coração São ensaios preparados da ilusão Cenas que não voltam mais Olha, já fiz de tudo por você Me desculpem de dizer Nossa história não dá mais Já peri, machuquei meu coração Sofri só Não é tão fácil pensar Como esteve, machuquei meu coração Solidão 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 Levanta a saia Volume 2 Por não dominar o coração O amor nos faz sofrer Se é um amor proibido é difícil entender Por que se fez nascer esse amor? Por que será que o coração se faz prevalecer? Se amor se apaixona não quer nem saber Se fez alguém feliz ou se só fez sofrer Mas por amar somos felizes Mas por amar somos felizes ou sentimos dor Por que será que o coração se faz prevalecer? Se é um amor proibido é difícil entender Se é um amor proibido é difícil entender Mas por amar somos felizes ou sentimos dor Não agimos com a razão Por amor, a gente pede a razão Às vezes se está certo ou não Por não dominar o coração Por amor, às vezes fazemos sofrer Alguém que não tem nada a ver Por não agimos com a razão Por amor Por você eu faço tudo o que você quiser Me entrego em corpo e alma Se você vier Te convido pra viver comigo essa paixão Me conquiste e alimente o meu coração Por você eu faço mil vezes e muito mais Não me canso de te amar Que bem você me faz Ter você de corpo inteiro Sem temer a solidão Vem comigo Vem viver essa paixão Me desculpe por gostar de você Vem aqui pra dizer Que não tenho mais saída Me desculpe por gostar de você Não vá dizer que esse amor é proibido Meu maior sonho é dizer Que te amo E poder sempre te dizer Que meu amor é você Me desculpe por gostar de você Vem aqui pra dizer Que não tenho mais saída Que não tenho mais saída Não vá dizer Que esse amor é proibido Meu maior sonho é proibido Meu maior sonho é dizer Colume 2 Amei você demais Mas você só me decepcionou Cansei de escutar Você me declarar o amor Tudo que você me declarou Foi sem valor Todo beijo Todo beijo que você me deu Foi um ardor Sempre acreditei que você fosse me amar Mas o que você fez muito bem Foi me enganar Eu não te quero mais Nem vou te perdoar Você só me fez chorar Eu não te quero mais Nem vou te perdoar Chega de me enganar Eu não te quero mais Nem vou te perdoar Você só me fez chorar Eu não te quero mais Nem vou te perdoar Chega de me enganar Forrozão Levanta a saia Vem um e dois Amei você demais Mas você só me decepcionou Cansei de escutar Você me declarar o amor Tudo que você me declarou Foi sem valor Todo beijo que você me deu Foi um ardor Sempre acreditei que você fosse me amar Mas o que você fez muito bem Foi me enganar Eu não te quero mais Nem vou te perdoar Você só me fez chorar Eu não te quero mais Nem vou te perdoar Chega de me enganar Eu não te quero mais Nem vou te perdoar Você só me fez chorar Eu não te quero mais, nem vou te perdoar Chega de me enganar, eu não te quero mais, nem vou te perdoar Você só me fez chorar, eu não te quero mais, nem vou te perdoar Chega de me enganar, eu não te quero mais, nem vou te perdoar Você só me fez chorar, eu não te quero mais, nem vou te perdoar Chega de me enganar Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado É o Forrozão, levanta a saia Volume 2 Sabe o que? Vou te dizer O que senti quando você passou por mim Foi amor Foi paixão Foi emoção Não sei, só sei que foi tão bom Mas agora o que fazer? Você parece nem matar Eu tô doidinho por você Eu tô querendo namorar Sussurrar no teu ouvido Me declarar para você E dizer de uma vez Que eu estou Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado Sabe o que? Vou te dizer O que senti quando você passou por mim Foi amor, foi paixão, foi emoção Não sei, só sei que foi tão bom Mas agora o que fazer? Você parece nem notar Eu tô doidinho por você, eu tô querendo namorar Sussurrar no teu ouvido, me declarar para você E dizer de uma vez que eu estou Apaixonado por você, apaixonado por você Apaixonado por você, apaixonado Apaixonado por você, apaixonado por você Apaixonado por você, apaixonado É o Rosa levanta a saia, volume 2 Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Que bom te ver de novo Foi bom pro coração Que está meu apertado Sentindo solidão Olhando os teus olhos de perto Renasce a paixão Traz vida, renova as batidas Do meu coração Vai! Que bom te ver de novo Pra gente conversar Falar dos teus problemas Falar que a gente se ama Presente nos meus pensamentos Você sempre está Mais pura que a flor do desejo Você é meu ar Venha comigo Vem buscar de novo O seu paraíso Venha comigo Sentir o desejo Matar o teu medo Que sente ao se apaixonar Presa em quatro paredes Você vai ficar Me abraça, me beija, me enrosca Paixão, vem me amar Uou, 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 uou Diz que me ama Diz que é só meu O seu coração Uou, 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 uou Diz que me ama Vem tocar fogo Nessa paixão Vai! Meu forrózão Levanta a saia Colome 2 Uou, 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 uou Diz que me ama Diz que é só meu O seu coração Uou, 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 uou Diz que me ama Vem tocar fogo Vem tocar fogo Nessa paixão Uou, uou, uou Diz que me ama Diz que é só meu O seu coração Uou, uou, uou Diz que me ama Vem tocar fogo Nessa paixão E vou te ver de novo Forrózão Lama da saia Volume 2 Volume 2 Meu Deus, eu tô apaixonado Mas eu tô desconfiado Que ela também tá Ai, quem me dera Quem me dera Quem sabe que ela ama Pude ser A gente iria se amar Se abraçar E se tocar a noite inteirinha Agarradinho feito o papel No chiclete Eu jogaria confete No corpinho dela Agarradinho feito o papel No chiclete Eu jogaria confete No corpinho dela Mas o amor Não é do jeito Que a gente sonha O amor só presta Se você vergonha Nessa fadinho Machucando a gente O amor Não é do jeito que a gente sonha O amor só presta Se você vergonha Bem safadinho machucando a gente É o amor É o amor É o amor Bem safadinho machucando a gente É o amor É o amor É o amor É o amor Bem safadinho machucando a gente Porrazão Levanta a saia Volume 2 Meu Deus Meu Deus eu tô apaixonado Mas eu tô desconfiado Que ela também tá Ai quem me dera Quem me dera Que se alguém que ela ama Pudesse eu A gente ia se amassar Se abraçar E se tocar A noite inteirinha Agarradinho Feito papel No chiclete Eu jogaria Confete No corpinho dela Agarradinho Feito papel No chiclete Eu jogaria Confete No corpinho dela Mas o amor Não é do jeito Que a gente sonha O amor só presta Se for sem vergonha Nem safadinho machucando a gente O amor Não é do jeito Que a gente sonha O amor só presta Se for sem vergonha Nem safadinho machucando a gente É o amor É o amor É o amor Bem safadinho machucando a gente É o amor É o amor É o amor Bem safadinho machucando a gente É o amor É o amor É o amor Bem safadinho machucando a gente É o amor É o amor É o amor, bem chafadinho machucando a gente Contei com você, não deu Até quando vai querer se enganar A felicidade bate em sua porta Você não deixa entrar Por muitas vezes falo no seu ouvido Você fingia que me dava atenção Fui seu brinquedo, me encara a metade Você brincou, machucou meu coração Eu entendia quanto você me amava Acreditava nessa louca paixão Tão envolvida, louca, presa em seus braços Apaixonada, perdi minha razão Sofri demais, me pareceu um pesadelo Quase enlouqueço, perco meu coração Tomei um combo, vi minha vida pelo abenço Com muito medo, fujo dessa paixão Contei com você, não deu Até quando vai querer se enganar A felicidade bate em sua porta Você não deixa entrar Contei com você, não deu Bateu forte a voz pro meu coração Descobri que o amor só acontece Sem nenhuma paixão Sofri demais, me pareceu um pesadelo Quase enlouqueço, perco meu coração Tomei um combo, vi minha vida pelo abenço Com muito medo, fujo dessa paixão Contei com você, não deu Contei com você, não deu Até quando vai querer se enganar A felicidade bate em sua porta Você não deixa entrar Contei com você, não deu Contei com você, não deu Bateu forte a voz pro meu coração Descobri que o amor só acontece Se tem uma paixão Paixão O negócio é sério Gostar da mulher dos outros Eu fiz que sempre tem caso, ó Mas aqui eu forroço Eu levanto a saia Volume 2 Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Pode sair Pra paquerar, pra namorar, fazer de tudo E deixe em caso o que você tem de melhor Enquanto você olha pra mulher dos outros Eu vou buscar nova aventura por aí Tua mulher ainda é nova, é bonita e tá no poro Você despreza e ignora tal tesouro Por notas falsas que encontra por aí Tome cuidado, que água em pedra tanto bate até fura Ela pode se cansar de tal loucura Eu tô na área só para conferir Tome cuidado, que água em pedra tanto bate até que fura Ela pode se cansar de tal loucura Eu tô na área só para conferir Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Você tem razão Ficar com a mulher dos outros Não tem futuro não, meu velho Vou ficar com a minha mesma Junto com o corrazão levanta a saia Volume 2 Vai! Pode sair Pra paqueirar, pra namorar, fazer de tudo E deixe caso que você tem de melhor E quando você olha pra mulher dos outros Eu vou buscar nova aventura por aí Tua mulher Ainda é nova, é bonita e tá no coro Você despreza e ignora tal tesouro Por notas falsas que encontra por aí Tome cuidado Que água e pedra tanto bate até fura Ela pode se cansar de tal loucura Eu tô na área só para conferir Tome cuidado Que água e pedra tanto bate até que fura Ela pode se cansar de tal loucura Eu tô na área só para conferir Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Já que tu diz que mulher boa é a dos outros Deixa eu ficar com a tua Música